Sempre, toda vez que a gente mostra celular dobrável, vem algum engraçadinho dizer que todo smartphone é dobrável, alguns apenas uma vez. Pois é. A Samsung encarou de frente as dúvidas sobre a durabilidade desse tipo de aparelho e eu devo dizer que estou impressionado. Olha isso. Estes são o Galaxy Z Flip 3 e o Galaxy Z Fold 3, os lançamentos da empresa neste semestre, agora resistentes à água e mais robustos do que nunca. Eu fui a São Paulo para a demonstração dos equipamentos, joguei na água, mexi bastante, abri e fechei a tela e eles continuam funcionando, sim senhor. A fabricante oferece certificação IPX8, esse número 8 indica o mais elevado grau de proteção contra líquido. Pode afundar com eles até uma profundidade de 1,5m sem o menor problema. Os telefones estão mais robustos, eu joguei no chão inúmeras vezes para checar, claro, se a proteção Gorilla Glass Victus cumpre o que promete, na minha avaliação cumpre sim. Esse é o grande trunfo da nova linha de dobráveis, passar a confiança necessária para os consumidores. Eles contam com uma nova liga de alumínio 10% mais resistente que na geração passada. E fora a robustez, eu notei que o design foi ligeiramente refeito, está mais refinado e a empunhadura dos aparelhos permanece fantástica. Agora vamos às especificidades, começando pelo Galaxy Z Flip 3. A proposta desse modelo é ficar compacto no bolso, ele fecha igual o finado Startac da Motorola, quem é das antigas sabe do que eu estou falando. A telinha externa está bem maior, pulou de 1,1 para 1,9 polegada. Nela dá para controlar melhor os aplicativos e os ajustes rápidos. A tela principal segue com 6,7 polegadas, ótima resolução, só que agora uma novidade, a taxa de atualização de 120 Hz. Isso significa mais fluidez para vídeos e também para games. Geralmente a galera quer saber de fotografia. No novo Flip fica assim, do lado de fora duas câmeras de 12 megapixels, uma principal e uma ultra-wide. Do lado de dentro, na tela, uma câmera frontal para selfies de 10 megapixels. E agora vamos de Z Fold 3. É aquele smartphone para quem precisa de mais espaço. Quando fechado, ele tem o tamanho de um celular convencional, talvez ali um pouco mais gordinho. Tela de 6,2 polegadas. A mãe aqui é quando a gente abre ele. A tela interna aumenta para 7,6 polegadas, fica parecendo um tablet. A Samsung me contou que os dois aparelhos de hoje trazem uma película sobre o display flexível, que é 80% mais durável. Repete-se aqui a taxa de atualização de 120 Hz. Com boa visibilidade, boa luminosidade, há apenas acertos nesse cara. Esse modelo tem um monte de câmeras, são quatro ao todo, mas eu quero destacar a que fica alojada na tela interna. Você está vendo ela aí? Não está, pois ela fica oculta. Uma câmera de só 4 megapixels que permanece atrás dos pixels do display. Eles se apagam somente na hora de tirar a foto. A promessa é de maior imersão. Na minha experiência, estava visível que aquela área tem uma densidade de pixels inferior. É aquilo, né? Tecnologia nova, que ainda vai se desenvolver ao longo dos próximos anos, mas que a fabricante julga já ter um real benefício a ponto de embarcá-la num lançamento deste ano. Aliás, eu queria saber se para você faz diferença isso de esconder ou não a câmera ali na própria tela. Então, conta nos comentários. Na tela externa do Z Fold 3 está a câmera frontal de 10 megapixels e na traseira dele há outras três câmeras, principal, ultra-wide e teleobjetiva, todas com 12 megapixels. Os dois lançamentos de hoje têm exclusivamente processador Snapdragon 888 da Qualcomm. Não importa o país, sim, é a Samsung se blindando de queixas dos críticos do Exynos. Flip com RAM de 8GB, Fold com RAM de 12GB. Ambos são compatíveis com internet 5G, ou seja, estão preparados para o futuro. Eles rodam Android 11 e One UI. Junto deles, também foram exibidos os relógios Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic e o fone de ouvido Galaxy Buds 2. Essa é a linha renovada da gigante sul-coreana para o segundo semestre. Você deve estar aí querendo saber dos preços, pelo menos na exibição da qual eu participei. Ainda não tínhamos isso definido. Vamos detalhar nas matérias em texto do TechTudo, conforme tivermos essas novidades. Data de lançamento no Brasil? Mistério. Ninguém falou nada, mas pelas minhas contas deve ficar ali para outubro de 2021. Me diga você, chegou a hora de finalmente ter um smartphone dobrável? Conte nos comentários e até uma próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus